Gente, chegou o dia de encher e finalizar os centros de mesa do aniversário da Ayla. Pra quem não sabe, já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino você a fazer esse centro de mesa aqui, tá? O mesmo centro de mesa, eu ensino passo a passo de cada coisinha aqui, tá bom, gente? Então, só você procurar aí nos vídeos do meu canal que você vai achar eu ensinando. Então, esse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês o que eu vou estar colocando dentro das latas, né, pra rechear aí com alguns doces. E também como que a gente vai estar finalizando a lata, porque isso eu não consegui mostrar, né? Porque tava bem longe do aniversário, mas agora falta uma semana e pouca, já vamos finalizar por completo. Inclusive os balões, tá? Os balões, eles ficam bastante tempo cheio, então não tem problema, tá? E aí vamos encher. As latas são essas, o centro de mesa que a gente decidiu fazer. Foi o aniversário de um ano da Ayla, coisa mais linda. Aqui tem 27, porque lá serão 27 mesas pra colocar esses centros de mesa, tá? Já mostrando a vocês aqui que a gente vai colocar bala, o que que a gente fez? A gente pegou as balas, sabe, molinha, enrolamos nesse papel aqui, ó, pra tá colocando ali. Vamos colocar 5 de cada dessa. E também vamos colocar, deixa eu mostrar pra vocês. Essa pipoquinha aqui, ó, pipoca doce, tá? Não vamos colocar muito doce, até porque é só um centro de mesa, né? E os doces principais vai nos outros, nas outras coisas, né? Tipo, lembrancinha de papelaria, os luxos e tudo mais. Aqui temos o suporte pra bola. Eu comprei na Shopee, tá bom? Tem link aí no vídeo onde eu ensino a fazer. Os centros de mesa já tem link. Aí, vamos tá usando esse suporte de bola. Aqui tem 27. Vamos tá usando também essa telinha aqui de rendinha, rosa, transparente. Não dá nem pra ver na câmera direito. Mas vocês vão conseguir ver quando estiver pronto. E também, gente, os balões que eu vou pegar aqui pra vocês terem uma ideia de como que é. Vamos lá. Vamos usar esses bichinhos aqui, ó, que é balão, né, pra encher. Aí, aqui tem a cara dos bichinhos, a cara do macaco. Tem desse bichinho aqui, né? Tem vários bichinhos. Tem leão, tem tigre, tem girafa, tem zebra. Vocês vão ver quando estiver pronto, tá, gente? Tô bem ansiosa pra encher esses balões. Acho que vai ficar a coisa mais linda ali. Ai, meu Deus! E aqui também tem os laços que eu já fiz, já deixei pronto, tá? Pra poder tá amarrando e finalizando aí junto com a telinha, né? Com as telinhas. Gente, Nilson acabou de encher aqui, ó. Um balão desse com... Quantos, hein? Com essa bombinha de encher bola comum, tá? Ele encheu esse. Eu achei, jurava que fosse ficar bem maior, né? Não parece ver que vai ficar maior? Mas ficou minúsculinho, mas tá bom, né? Tá ótimo. Pelo centro de mesa eu até fiquei preocupada de, tipo, ficar muito grande, ficar feio. Aí ele encheu. Aí tá dando um jeitinho aqui, ó, pra prender, né? O balão aqui. E tampar bem também, gente, a saída de ar, tá? E é isso. Vamos lá. Vamos encher com os doces. As pessoas com criança que estão cancelando, vão achando que eu vou mandar as mochilinhas depois, pra substituir as crianças aqui. Ali tá a sissi, eu devo mandar só... Nem pedaço de bolo, porque eu não trago o bolo pra casa. Eu devo mandar só o ímã e o chaveiro, entendeu? Mas não é certo também não. Não sei se vai sobrar. O que sobrar, trazer pra casa. Tem uns que até leitininho tem, você viu? Não posso fazer nada. A lata aqui. Só um quanto tem. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é isso? 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 O que é isso?